A maioria das pessoas pensa, quando abre os olhos e olha ao redor, que o que eles veem está fora. Parece, não é, que você está atrás de seus olhos? E que atrás dos seus olhos há um espaço indanco, que você não pode ver tudo, você se vira e há algo mais na sua frente. Mas atrás dos olhos parece haver algo que não tem cor, não é escuro, não é luz. E de um ponto de vista palpável, você pode senti-lo com os dedos, mas você não pode ver. Mas o que é isso atrás dos seus olhos? Bem, na verdade, quando você olha lá fora e vê todas essas pessoas sentadas ao redor, é como se sente dentro da sua cabeça. A cor desse quarto está de volta aqui no sistema nervoso, onde os nervos óticos estão na parte de trás da sua cabeça, estão lá dentro. É o que você está experimentando, o que você vê aqui é uma experiência neurológica. Agora, se isso te afeta, e você sente que sensualmente é assim, você pode sentir, portanto, que o mundo externo está tudo dentro do seu crânio. Você tem que corrigir isso com o pensamento de que seu crânio está também no mundo externo. Então, de repente, você começa a sentir, uou, que tipo de situação é essa? Está dentro de mim e eu estou dentro dele? Está dentro de mim e eu estou dentro dele? Mas é assim que é. Isso é o que você pode chamar de transação. Em vez de interação entre o indivíduo e o mundo, seria como, por exemplo, comprar e vender. Não pode haver um ato de compra, menos que haja um ato de venda, ou vice-versa. Assim, a relação entre o organismo e o ambiente é transacional. O ambiente cria o organismo e o organismo, por sua vez, cria o ambiente. O organismo transforma o sol em luz, mas exige que haja um ambiente contendo um sol para que haja organismo em tudo. Agora, a resposta a tudo é que eles são todos um processo. E não é que os organismos, por acaso, tenham entrado neste mundo, mas sim que este mundo é uma espécie de ambiente que cresce em organismos. Foi assim desde o começo. A relação entre o organismo e o meio ambiente é de transação. O ambiente produz o organismo e o organismo cria o ambiente. É o organismo que transforma o sol em luz, mas é necessário que exista o sol para que possa existir o organismo. A resposta é tudo é um só processo. Não são os organismos que, por acaso, vieram a este mundo. Mas este mundo é o tipo de ambiente que produz organismos. Foi assim desde o princípio. Mesmo que os organismos possam ter levado tempo para aparecer na cena, depois do início da cena. Mas a partir do momento em que aconteceu o bang, o começo de tudo, organismos como nós, sentados aqui, estivemos envolvidos nisso. Vamos pegar o exemplo da propagação da corrente elétrica. Apesar de que no desenvolvimento de um sistema físico pode existir um espaço de bilhões de anos, entre a criação da forma mais primitiva de energia e a chegada de vida inteligente. Existem bilhões de anos. Esses bilhões de anos são exatamente como a viagem. Te leva um certo tempo, mas já está implícito. Leva tempo para uma bolota se tornar um cavalo, mas o cavalo já está implícito na semente. Então, em um pedaço de pedra flutuando pelo espaço, estava implícita a inteligência humana. Em algum lugar, a qualquer tempo, de qualquer forma, tudo é um só fluxo contínuo. Então não se diferencie, não olhe para o mundo e diga Eu sou um organismo vivo, em um mundo cheio de coisas mortas, pedras e o resto. Tudo é um só fluxo. Essas pedras são tão você quanto suas unhas. Você precisa das rochas. Sobre o que você viveria? Nosso senso comum é uma fraude, percebe? E desta forma nos sentimos estranhos, como alienígenas a este mundo. E isso parece terrivelmente plausível. Simplesmente porque é o que estamos acostumados. É a única razão. Mas quando você começa a questionar isto, é assim que devo assumir que funciona a vida? A maioria assume que é assim, mas isso define a verdade. Não é necessariamente assim. Então, enquanto você questiona essa definição básica de nossa cultura, você descobre um novo tipo de senso comum. Se torna completamente óbvio para você que você é contínuo com o universo. Eu te amo. Legenda Adriana Zanotto